A nossa pauta marca o Coritiba, quem fala do coxa é o repórter Daniel Valdrigues, a coisa tá feia, a serpente! A cobra aprontou pra cima do Coritiba, chega mais Dani! Muito bem, um forte abraço pro amigo que acompanha o Placar Transamérica, nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. E o Verdão ontem conheceu a sua primeira derrota dentro do campeonato estadual. Após ter sido eliminado no meio de semana na Copa do Brasil, também perdendo para o Manaus fora de casa, a delegação Alvivede seguiu direto para o Oeste Paranaense. Ficou hospedada em Foz do Iguaçu, realizou dois treinamentos e se deslocou para Cascavel quando ontem enfrentou a equipe da casa, o Cascavel CR. O Verdão até saiu na frente do marcador com gol anotado pelo zagueiro Rodolfo, o primeiro gol dele com a camisa Alvivede. Mas aí, sofreu o empate, a virada, teve forças para buscar novamente o empate com o Matheus Salles, mas a equipe ao Vivede vacilou e num contra-golpe, o Cascavel CR fez o gol que garantiu três pontos para a equipe na tábua de classificação. A derrota coloca o Curitiba em estado de alerta, mesmo porque, depois de ter sido eliminado no meio de semana na Copa do Brasil, a primeira derrota no campeonato paranaense faz com que a equipe não consiga assumir a liderança da competição. O técnico Eduardo Barroca, que não contava com o meio campista Rui, que foi vetado pelo departamento médico, deu a opção para Tiago Lopes e o restante da equipe foi a mesma que acabou perdendo na Copa do Brasil. Ou seja, Alex Muralha no gol, Patrick Vieira na direita, a dupla de zaga de Sabino e Rodolfo e na esquerda o William Matheus. No meio campo o Matheus Salles, o René Júnior e o Tiago Lopes e no ataque o Robson, o Rafinha e também o Sassá. Ainda participaram o Igor Jesus, o Elisou e o Matheus Galdezani. Portanto, Curitiba perde a primeira no campeonato paranaense em uma semana que, além de ter sido eliminado na Copa do Brasil, também perdeu no campeonato estadual. Daqui a pouquinho eu volto, falando mais a respeito do Curitiba aqui no Placar Transamérica. Daniel Valdrigues trazendo informações da equipe do Curitiba, o Cascavel foi lá e venceu. Não tomou conhecimento da equipe Alviverde, sinal de alerta, luz amarela ligada pelos lados do Alto da Glória. Eduardo Barroca, comandante técnico do Curitiba, fala aqui no Placar Transamérica. Fala, Barroca! Na parte mental, na prática, a gente não consegue controlar o que acontece, a gente consegue muito por sentimento. Hoje a gente fez um início de jogo muito bom, a gente fez o gol cedo, criou outras oportunidades, controlou bastante o jogo. E, na verdade, o que tem acontecido com recorrência é o adversário chegando poucas vezes no nosso gol e conseguindo fazer os gols. Isso tem sido recorrente, isso para mim que é o mais preocupante. Hoje, com os dois gols que nós fizemos, nós fizemos 16 gols em oito jogos sob o meu comando. A gente está com uma média de dois gols por partida ofensiva. E o que está acontecendo, de forma atípica, é que a gente tem sofrido um número grande de gols, com o adversário, muitas vezes, chegando poucas vezes. Nos momentos que o adversário tem chegado, eles têm conseguido fazer o gol. E isso, evidentemente, que abate a equipe, porque a gente, principalmente no primeiro tempo, a gente estava com controle do jogo, a gente estava criando as principais oportunidades. Para vocês terem uma ideia, a gente teve 19 escanteios no jogo, a gente teve 27 finalizações. Então, os números, assim, ofensivos, bastante expressivos. E, se você for pegar os números defensivos, também números bastante aceitáveis. Seguro, o que está acontecendo de forma recorrente, aconteceu contra o União, aconteceu contra o Manaus e voltou a acontecer hoje, é que o adversário chegou poucas vezes e, nas vezes que chegou, conseguiu fazer o gol. A gente precisa, o mais rápido que puder, corrigir isso para que a gente consiga manter o nível ofensivo e não sofrer nas vezes que o adversário chegue no nosso gol. Este o técnico Eduardo Barroca, falando a respeito de mais um tropeço da equipe do Curitiba, projetando também a sequência do Verdão dentro do Campeonato Estadual. Mais um panorama do Verdão, de volta, de retorno, a competência e a inteligência do repórter Daniel Valdrigues para atualizar as informações do Coxa Dani. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, falando mais a respeito do Curitiba, o Verdão, que agora terá pela frente a equipe do Cianorte, na próxima sexta-feira, jogando no estádio Couto Pereira, pela oitava rodada do Campeonato Estadual. Depois desta partida, o Verdão sai por duas vezes, joga contra o Toledo e contra o PSTC fora, e a última rodada terá pela frente o Clássico Atletiba. O time Coxa Branca busca chegar aí dentro do Campeonato Estadual, na liderança, para ter a vantagem de jogar a segunda partida em casa. Lembrando que, no regulamento, serão oito equipes classificadas, as quatro primeiras terão como vantagem o mando da segunda partida. O técnico Eduardo Barroca cobrou bastante em entrevista coletiva, disse que não gostou do desempenho da equipe, mesmo o coletivo apresentando um melhor tempo de poste de bola, mais vantagens com relação à equipe do Cascavel CR na questão de finalização, mas o que interessa é a bola na rede, aí o Cascavel foi mais fatal do que o Coritiba e venceu de virada pelo placar de 3x2. Lembrando que o Coritiba foi eliminado no meio de semana na Copa do Brasil, onde todo o planejamento desta temporada estava em torno desta competição. Para o Verdão resta o Campeonato Estadual e depois o Campeonato Brasileiro da Série A. Para fechar o nosso noticiário, no final de semana ficou definido que acabou a novela Jadson. O Coritiba já não tem mais interesse na contratação do meio campista. Segundo a informação, o jogador estava quase tudo certo para vir ao Verdão, mas acabaram aí não chegando a um acordo com relação ao próprio Corinthians, na qual o jogador ainda tem vínculo e, portanto, Coritiba anunciou que não pretende, então, contar com esse atleta. Outro nome que foi sondado é o Wellington Ney, jogador que tem vínculo junto ao Shakhtar Donetsk, lá da Turquia. Teve passagens aí de destaque pelo Fluminense, foi sondado pelo Coritiba, mas segundo o executivo de futebol Rodrigo Pastana, apenas uma sondagem com relação a este jogador. Coritiba começa a semana a partir de amanhã. Hoje é folga geral. O Verdão precisa voltar a vencer dentro da temporada. Uma semana que marcou a eliminação na Copa do Brasil com derrota para o Manaus e a primeira derrota também no Campeonato Estadual para o Cascavel CR. São essas as informações do Coxa aqui no Placar Transamérica. Beleza, Valdrigues. Wellington Ney, que começou na equipe do Fluminense. Ele está na equipe ucraniana. O Valdrigues falou Turquia, mas o Shakhtar Donetsk é da Ucrânia. Em tempo ainda, apenas uma correção. O nosso programa é ao vivo. A gente está sempre junto para trazer mais informações. Não, assim, eu sou.